Olá, beautyfettes! Bem-vindos ao canal da Beauty. Pô, gente, o vídeo de hoje é mais do que especial, gente. Tem uma coisa pra falar com vocês. Não desistem dos seus sonhos. Não desistem nunca. Todo mundo, quando chega o começo do ano, já se programa, quer fazer a lista do que vai fazer o ano todo, quer colocar suas metas, objetivos, sonhos, planos, tudo. Aí passa o ano todo, chega dezembro, vai chegar janeiro que ela vai se planejar de novo. O que ela fez? E o ano anterior? Nada. Então eu só funciono assim se eu vejo aquilo ali todos os dias. Então eu tenho todas as minhas metas anotadas, eu tenho tudo que eu tenho que fazer hoje anotado. Quando eu saio do trabalho, eu já tenho tudo também anotado. O que eu vou fazer depois do meu trabalho, porque eu só funciono assim. Eu tenho que anotar e ver o que eu tenho que fazer. Então, a minha sala estava no meio disso. Não esqueci do nada. Né, Like? Estamos todos muito felizes. E uma das minhas metas era terminar de mobiliar, decorar toda a minha casa. E a minha sala ficou linda, gente. Muito mais do que eu imaginava, porque eu não entendo nada de decoração, de arquitetura, nada. Eu só vou criando a minha cabeça, pega umas ideias lá no Pinterest. E é isso aí. Vou comprando, pego coisas estilosas. E é isso aí, gente. Eu mostrei tudo. Uma transformação real, assim, do que eu fiz aqui na minha sala. Mudei tudo. Compramos tudo. Televisão, móvel, tudo. Mesa. Mostramos também na caixa, montando tudo. Ai, foi tão legal. Foi tão especial. Então, se você gosta de vídeos de decoração, dessas coisas de... Sei lá. Decorando a casa, transformando a casa, mudando a casa, chega de casa do jeito que estava, deixa seu like aqui, que é super importante. Se inscreva aqui embaixo no canal. E bora pro vídeo de decoração. Gente, mudei tudo. Vocês vão ver a minha empolgação. E é gostoso que eu consigo transmitir pra vocês essa empolgação aí do outro lado. Então, deixa seu like. Não sai daqui sem deixar seu like. É super importante, porque eu entendo que vocês querem ver mais coisas de decoração aqui em casa. Então, deixa o like de vocês. Comenta aqui o que achou, se gostou, se não gostou. Mas comenta alguma coisa, tá bom? E bora com essa transformação que foi muito legal. Foi muito top. Biofetes preparados que vamos mudar toda essa sala. Primeiramente, vou mostrar a vocês como que ela está, né? Comprei uma cortina aqui, vou mostrar a vocês também. Mas primeiro, acabei de fechinar a casa. E não adianta que a sala tá toda sem gracinha. Ó, mas vamos dar um jeito nisso aqui. A única coisa que salva o meu sofá maravilhoso, que precisa também de um banho, que eu tô precisando mandar lavar esse sofá. Mas isso aí a gente vai resolver mais pra frente. Vamos focar nos conteúdos aqui que é preencher essa sala. A sala é bem pequenininha. A cozinha tá aqui e a sala já tá aqui, ó. Não temos nada, não temos televisão, não temos painel, não temos mesa. Mas nesse diário vocês vão ver tudo. Nesse vídeo diário, não sei. Entendam como vocês quiserem. Comprei aqui uma cortina. Quem viu um vídeo de faxina meu, eu mostrei. Faxina na casa e tudo mais. Colocando também este varal marrom, que pra vocês na imagem tá preto. Faxinei a casa, lavei a porta, lavei a janela. Tá tudo limpinho. Mas falta uma cortina aqui, gente. Falta uma cortina e muitas outras coisas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu comprei na Pernambucanas, como sempre, porque essa é a minha loja favorita pra coisas de casa. Uma cortina! Ah, finalmente! Achei na promoção. Ela está por 189 e etiquetaram de novo pra 129. E é exatamente marronzinha da cor do varal. Sua menina sortuda, né? E olha o tamanho dela. 3,60 por 2,5. Eu queria que preenchesse tudo isso daqui. Não sei se eu fiz certo. Vou passar ela agora e vou colocar o antes, agora sem a cortina. Vamos ver o depois, porque cortina é vida, né? A casa tá sendo vestida finalmente. Depois de uma hora passando, a cortina finalmente ficou pronta, gente. Ela é muito sensível. O pouquinho que eu tava passando ela, a unha passava e puxava um fio. Eu não gostei dessa parte não, mas tudo bem. Ela é linda! Olha depois como que ficou! Ela tem 3 metros por 2,80. Acho que é isso, né? E aqui embaixo ficou meio que arrastando no chão. Já até conversei com o like, né, like? Vem cá! Já falei pra você não fazer xixi, que não pode fazer xixi aqui. Falei, ele entendeu. Senta! Senta aí! Senta! Não foi que mamãe falou pra não fazer xixi lá? Ele tá marcando tudo. Não foi? Ele entendeu que ele não fez. E a cortina ficou só um pouquinho assim, ó, arrastando no chão. Eu queria que ficasse um pouquinho assim, mas não tem problema não, que a gente vai ficar aqui sempre, né? A cortina não tem que ser feita pra casa. Essa aqui, que não é nossa. Mas enfim. Amei, gente! Deu uma outra cara pra sala. Ninguém mais vê aquela janela feia, a porta feia. Gente, como cortina muda tudo! Já vamos colocar os quadros na sala. Vem cá, B, mostrar! Lembra que eu falei com vocês que isso daqui era sol? E não, não era sol. Cadê, B? Eu jurava que isso aqui era sol. O que que é isso, B? Esse é mofo, causado pela umidade. Nossa, Deus! Engraçado que o sol bate ali e deu mofo no quadro. Nunca vi isso na minha vida. Mas vamos tirar agora e vamos colocar dois. Tinha os três, né? E assim, tá criando forma essa sala, gente! Olha, eu achei tão bonitinha essa frase. Família é tudo igual, mas a nossa é mais legal. Acho muito legal. A outra também era muito legal. A frase que tinha aqui, o essencial não se vê. Aos olhos para nós, todo amor do mundo. Vai tirando aí, M. Tá não, né? Só tirar mesmo. Olha que lindos! Comprei no centro aqui em Belo Horizonte. Eles estavam de 65 reais eu consegui comprar por 24,95, gente. É um alce e esse aqui que não tem nada, mas é bonito, é chique. Tem um negócio aqui de rosê gold. Nicholas falou uma coisa que é muito verdade, né? Aquelas molduras ali não tem... Como fala, B? Não tem espaço. Esses quadros aí não tem... Não tem espaço entre aparelho e o quadro. Não tem moldura, né? Aí que deixa respirar. Já esses aqui já tem. Eu tive a proeza e o privilégio de achar... Era os últimos também nessas lojinhas baratinhas de centro, sabe? A gente foi e achou, compramos e agora tá aqui. Ó, o que que faz? Não compensa, viu? Comprei essas coisas assim que não tem moldura, porque não respira. E a gente jurava que era sol. Colocamos os quadros, mas eu não gostei. Não gostei porque a tinta é muito ruim. A tinta da casa, o inteligente do dono... É, pediu o pedreiro pra passar uma tinta por cima. Mas a tinta sai com muita facilidade, dá até pra ver a tinta de baixo. Enfim, não gostei porque fica mostrando esses negócios. Eu só quero dois quadros aqui. Então, me sugere aqui embaixo que cor que eu pinto essa parede, gente, porque essa não dá. Eu também queria mesmo a cor com vida aqui pro cantinho... Pro cantinho... Aqui pra sala, porque o tapete é cinza. O móvel que vai chegar é preto. A mesa que vai ficar aqui também é preta. Então, tá tudo muito preto, branco e cinza. Com alguns toques, assim, de azul. Alguns toques de cores, sabe? Que pena, gente. Que pena. Eu gosto de quadros, assim, diferentões. Precisa ser iguaizão, mas eu queria uma cor aqui nessa parede. Até porque ia esconder isso daqui, que ninguém descobriu o que é. Fica meio manchadinho. Se a gente colocasse uma cor aqui, ó, ia dar um destaque pra sala. Não sei se vale a pena investir no papel de parede. Papel de parede não é barato, mas uma tinta, quem sabe, ia ser legal. A gente mesmo faz a tinta, me dá ideias do que que eu passo aqui nessa parede. Já que a sala está tomando forma, olha o que chegou aqui. Não entendo nada. Explica, Nicolas. Gente, 40 polegadas, assim, não tô chegando. Ele tá assim, ah, eu vou comprar um... Ah, foi da Magazine? Foi. Hum, Magazine Luiza. Isso. Isso aqui é quem? Seu amigo, Neymar? É, segurei. Tem a assinatura do Neymar. Diz que é um lançamento. É lançamento, Bê? É, meu, mas ela é muito boa. Sai em Google, é Android. Ele tá assim, ah, vou comprar uma televisão ali de 39 polegadas, assim, ah, pelo amor de Deus. Então era mais um pouco. Eu compro de 40, que aí o painel vai ficar ali junto com a TV. Porque, ou não sei, estamos querendo colocar ali, tirar os quadros ali e colocar os quadros aqui. Não sei, gente. Por enquanto nós vamos ligar ela nessa tábua de passar mesmo, realidade do brasileiro. Até o móvel chegar, que ainda não chegou. Quando chegar eu mostro pra vocês. Porque isso aqui, se não abrir essa televisão, vai morrer. E hoje nem tem jogo. Imagina se tiver jogo. Tinha abrido a televisão no meio do caminho, né, não? Sua cara não queima, não, Nicos? Ah, ela é fininha? Tô curiosa. Ela é Smart TV, né? Eu vou me ver aí na televisão? Pois é, agora eu vou me ver pelo YouTube, gente. Olha o outro encherido ali. Nós temos TVzão agora, nós vamos assistir Ratinho. Ratinho todos os dias. A gente adora assistir Ratinho aqui em casa. A gente gosta. Ratinho, meu Deus. Eu gosto, sim, de ver ratinho. Você que vê futebol, mas pra mim a ratinha é muito legal. O maquito. Ai, que... Nossa, Bê! Fininha! Ai, não, 40 é boa mesmo, viu? Meio que improvisamos aqui. Gente, olha que legal o controle. Ele não tem nada, né? Ele tem um foninho aqui. Não é um foninho. Esse negócio que ouve, a gente fala, tipo assim, Blog da Beautiful... Brincadeira, mas a gente escreve. Escreve não, a gente fala assim, é YouTube. Aí vai automaticamente. Ele é totalmente digital. Totalmente tecnológica, né, Bê? Fala aí o que que você estava me falando. Eu não sei se vocês entenderam, mas é tipo isso. A gente fala aqui o canal que a gente quer assistir, o número do canal, aí vai automaticamente. Põe em português. Não tem em português, não? Você tem que configurar. Eu não, configura aqui, meu filho. Não entendo nada. Eu só sei... Eu só sei decorar. Não sei... Misericórdia, telefone. Estou caindo. Então, tanto de fio aqui. A gente vai organizar isso. Não vai ficar assim, não. O moço da NET depois vai vir aqui. Gente, ela é linda. Nossa, eu estou caindo com a bola do cachorro. Olha como ela é fininha. Enfim, eu gostei dessa tecnologia. Olha o tamanho disso, gente. Fininho demais. É muito pequeno. Aí, como não tem número nenhum pra gente digitar e tal, cadê o controle da NET? O controle da NET tem os números. Aí, é só falar que vai direto. Enfim, estamos ficando pessoas modernizadas. Ai, que gente nojenta. Até a televisão, porque a internet já tem o nome da Beautiful, né? Agora, até a televisão tem nome, gente. Ela se chama Beautiful TV, tá? Já configurada. Já abri até diretamente no YouTube, gente. Ai, meu Deus, meu canal tá bem aberto aqui. Põe aí, Bê. Pesquisa aí. Achamos um canal de uma pessoa, gente. Põe nesse vídeo de vlog aí, Bê. Quem é essa produção? Esse vídeo de make aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos ver essa doidinha aí, vai. Nossa. Ai, meu Deus, estou me achando. Ai, uma sensação muito estranha se ver pela televisão. Sei que muitos de vocês me veem. É um vídeo de blush e pôr, vai dar um só pra blush. Meu Deus. A melhor forma dele é essa aqui, ó. FB, F10. É linda demais a mão de roupa. A mão preta aqui só. Nossa, qualidade. Enfim, muito blush, né? O blush que eu uso é esse aqui, ó. Meu Deus. Quem é você, querida? Eu me vendo, gente. Gente, que legal. Pronto. Agora sim, né? Agora temos televisão porque temos ratinho, gente. Quanto tempo que eu não assisto? Tá bom. Vou parar de gravar que eu já tenho uma televisão. Ok. Smart TV, Netflix, tem tudo. Eu consigo mexer no meu celular. Que eu consigo falar com ela. E funciona lá. Que eu consigo... Enfim, parei, tá? Cheguei do trabalho. Olha o que temos aqui. Estou curiosa pra saber. Mas eu acho... Não sei. Eu vou chutar. Que é o painel da televisão, gente. Ele é preto, fosco. Comprei no site da Americanas. Assim, um machado. Ele é na parede, assim. Aí tem a parte de baixo, assim. Porque não dá pra ficar nessa mil maravilhas aqui, né? Ai, gente. Mas ela é muito linda. Já tô ficando craque, já. Pra mexer na televisão. Enfim, essa tábua de passar vai ter que sair daqui. Tô ansiosa. Quero logo que monte. Eu queria muito abrir. Mas eu não entendo nada. Mas vamos abrir. Pelo menos por cima. Pra saber o que que é. Ai, não acredito! Para, para. Meu Deus! Like. Vocês não vão acreditar que isso aqui é a mesa de quatro cadeiras. Todas as cadeiras estão aqui dentro. Porque vocês viram que... Tô linda, gente. Suada. Acabei de chegar. Ó. Uma pizza debaixo do braço. Enfim. Vocês lembram que quando eu montei o cantinho? Eu tava... Tô montando ainda, né? Quando chegou a cadeira do cantinho, chegou uma caixa enorme. Só com uma cadeira. Aqui veio uma caixa pequena com quatro cadeiras. Quatro cadeiras. É no estilo da do cantinho. Tem esses pezinhos de... Ai, que lindo! De madeira. Ai, meu Deus! Cadê o Nicolas pra montar isso? Porque eu não sei montar. Mas já temos mesa na sala. E ela tá no lugar certinho, ó. Onde vai ficar. Ela é no estilo dessa daqui do cantinho da Beautiful. Claro que mudou só o modelo. Essa foi bem mais cara, né? Custou o rim. Nem mais. É uma vez só na vida. E tem aqueles pezinhos ali. Ai, meu Deus! Nem acredito! Só que com esse modelo aqui. Quando o Nicolas chegar, ele vai montar. Ai, não acredito! Tcharam! Primeira cadeira da mesa e da sala montada, gente. Como eu falei com vocês, bem parecida com essa do cantinho, né? É parecida assim, entre aspas, que isso aqui é mais mole um pouco. O pezinho parece ser escandinavo ou minimalista. Não sei, não entendo nada. Só gosto de decorar. É preto, fosco. E hoje chegou mais uma coisinha aqui. Nicolas tá terminando de montar as outras. Finalmente montou a primeira. Porque isso dá muito trabalho. É bonito assim, mas dá trabalho demais. Então ele tá lá olhando o vídeo no YouTube. E amei, gente. Amei. São quatro desse jeito. Coloquei o painel preto igual a cadeira. A mesa assim, sabe? Aqui no cantinho mesmo. Porque já não temos mais espaço na sala. A mesa tá ali. E tem outra mesa ali pra montar. Então o painel tá aqui, gente. Eu não vejo a hora de montar isso logo. Vocês não tem noção. Mas temos cadeira nova. Temos cadeira nova. Temos sim. Quer dizer que agora a casa tem mesa agora. A gente não come mais no sofá. Como que eu vou comer com vocês? Como? Como? Não gosto de sentar em mesa e comer, não. Dando um help aqui. Dando atualizado aqui pra vocês. Desse diário. Da tarde da noite. Eu tô aqui filmando. Cadeira já montada. Vou mostrar elas pra vocês. Mas primeiro. O que eu tô abrindo aqui é a mesa. Que a mesa também não tem muito segredo, né? Olha que coisas mais lindas. Eu tô com essa voz de quem tava descansando, deitada, né? Deitada há 10 minutos. Mas não descansei nada. Enfim. Isso aqui eu já falei com vocês. Que é o painel, né? O painel preto. Elas são pretas, foscas. E é quatro lugares. É que não podia ser de seis, não. Mas quatro dá bastante. Dá pra mim e pro Nicolas certinho. Coloquei aqui no cantinho que a gente tá sem espaço lá na sala. Ai, como elas são lindas. Dá trabalho, amiga. Dá trabalho. Agora na labuta. Gente, já tá tá. Vocês não têm noção. Like aqui supervisionando. Né, like? Não ajuda com nada. Só atrapalha. Eu fico ajudando assim. Eu fico subindo pra ver se é resistente. Eu faço sissine e tudo pra marcar, né? Senão não tem graça não pra ver. Sai daí, enxerido. Ô, enxerido. É petudo igual eu, mamãe. Só sapas é bagunça. Ai, os pezinhos, vê. Acho que não tem segredo não. Acho que é só enroscar mesmo. Quase nos finalmentes. Nem que eu só tava ajeitando aquela porquinha ali. Só deu também dessas duas. Aquelas duas ali não deu. Não sei se é alguma coisa de fábrica. Mas eu acho que elas estão... Ela está bem firme, ó. As... Como fala isso? Os pilares, ela não. A base delas está bem firme. Agora é só encaixar que o like ali já marcou o território, marcou tudo. Finalmente montou, gente, o nosso painel. Ficou um pouco diferente da foto. Vou mostrar a vocês, mas... Não é que eu gostei? No final, eu gostei. Eu não tava gostando tanto. É um móvel, é uma rack e um painel preto. Olha que legal. Amei. Não instalou a televisão ainda, porque tem que comprar um tal de um suporte aí. Que o trem pequenininho custa 50 reais. Aí falta colocar aqui, ó. Mas é legal. Falta muita decoração ainda. Colocar aqui. Uma decoraçãozinha. Tirar poeira. Que o pessoal tava montando aqui e acabou de ir embora. E super combinou com a mesa, ó. Não repara a bagunça que a gente tava recebendo pessoas. Então ficou uma bagunça aqui. Ó, um preto fosco. Preto fosco. Preto fosco. Preto fosco. Ah, legal. Olha o pezinho. Até o pezinho... Eu não vou deixar eu mostrar. Até o pezinho ali é parecido com o da mesa. Pronto. Só tô de olho agora. Essas bolinhas entrando ali de baixo. Nós não ficassem em televisão. E a mesa, eu não mostrei vocês, mas ela ficou assim, ó. Eu tirei uma cadeira que tava ali, sobrando encostada na parede, quase não tava sendo usada. E coloquei lá no cantinho. Depois vocês vão ver em breve. E é isso, gente. O Nico só vai dar uma prendida nela aqui. Pra ela não ficar sambando. Foi muito fácil montar, não foi, B? Foi. A gente tá bem cansado. Vou dar uma carinha dele. Tá descansado. E é isso, gente. Amei. As cadeiras ficaram ótimas. São muito bonitas. Eu amei. São confortáveis também. A gente consegue receber pessoas. A gente faz tudo aqui agora na mesa, né? Olha como que é esse painel. Aqui, ó. Ele é bem encostado. Diferente de como ficou agora. Eu não sei quem errou. Se foi eu ou foi o Nico pedindo pra deixar nessa altura. Mas no final a gente gostou. No final ficou bom. Porque assim ficou parecendo que é um móvel só. E aqui não. Aqui já parece que é duas jogadas. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, gente. É realidade. Dia seguinte, o marceneiro voltou aqui, gente. Finalmente. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Colocou a televisão. Tá cruzinho, né? Porque cadê a decoração aqui, Laís? Cadê? Não temos. Eu quero comprar umas coisinhas diferentes aqui. Eu já até falei. Não tô falando de novo. Pra dar uma enfeitada. Regularizou tudo. Já limpei. Tirei o pó. Peraí. Tirei o pó, menina. Do nada esses pós aqui. É porque o negócio passa um pano seco. Ai, gente. Eu amei. Super combinou com a mesinha preta, ó. Já falei mil vezes. Não, eu tô falando de novo. Só falta decoração. Quando sair o tour vai tá tudo ok. Bonitinho, né? Mas olha. É outra visão aqui a sala. Ai, que legal. Você tá na cena? Dá um oi, né? Dá um oi que você não dá oi. 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 Você tá feliz que a casa tá ficando bonitinha do jeito que a gente queria? Eu tô, meu amor. Você tá feliz? O que você tem pra falar? Eu tô feliz que você tá feliz. Ah, então tá. Como dizem as meninas. Sempre romântico, Nicolas. E acabou, gente. Que eu acho que eu vou deixar aquilo ali mesmo. Só se vocês me derem sugestões do que que eu... Para. Só se vocês me derem sugestões do que que eu posso tá fazendo ali. Que eu ainda sinto que falta um tchan nessa sala. Me ajudem. Olha que lindo ficou com a coxina. Atualizada. Depois da casa limpa a gente mostra, né? Isso aqui eu falei pra mim que eu tiro a mão. Não tirou, não. Vocês viram que lindo que ficou, gente. Claro que falta muita coisa ainda. Eu sinto que nessa parede aqui falta um espelho. Falta um papel de parede. Falta alguma coisa. Mas comenta aqui embaixo o que que eu posso tá fazendo. Me sugere. Se você é arquiteta. Me sugere dicas. Pode falar comigo lá no Instagram. Que é blog da Brufe. Me manda pelo direct. Eu quero vocês me ajudando, né, Like? Nós queremos a casa linda. Então vocês, Belifetes, tem que ajudar a minha mamãe. Se não, como que vai ficar ainda? Tudo aqui em casa é moldado. Do jeito que eu e o Nicolas gostam. Nada que é só do meu jeito. É do jeito dele que ele também. E, Nicolas, tudo que eu faço tá bom? Então é isso aí. Eu amei, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo do vídeo, eu deixo o like de vocês. Desculpa pelo vídeo longo, porque a pessoa empolga aqui, ó. E quer gravar e quer mostrar tudo pra vocês. Porque o meu YouTube é esse o meu canal aqui. Tem um rabinho aqui. É o meu diário. É o diário da minha vida. Então eu quis compartilhar tudo com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos! Nossa, meu filho. Tá beijando lá pra Belifetes? Beijinho, Belifetes. Ó, não sai daqui sem deixar o like de vocês. É super importante, viu? Beijos. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.